Por que será, por que será, que essa saudade existe tanto em me fazer lembrar? E o que que há? O que que há? Entre os dois que nem o tempo conseguem apagar Coração que bate forte, quando a gente ainda se vê, pois você ainda me quer e eu também quero você Mas o orgulho me comanda e é só por insensatez, vou embora e sozinho vou chorar mais uma vez Tem metade de mim pedindo pra por fim e te arrancar de vez na minha memória E a outra metade é só saudade do nosso caso que não teve fim Pois eu não sou nada sem você e você sem mim Coração que bate forte, quando a gente ainda se vê Pois você ainda me quer e eu também quero você Mas o orgulho me comanda e é só por insensatez, vou embora e sozinho vou chorar mais uma vez Tem metade de mim pedindo pra por fim e te arrancar de vez na minha memória E a outra metade é só saudade do nosso caso que não teve fim e te arrancar de vez na minha memória E a outra metade é só saudade do nosso caso que não teve fim e te arrancar de vez na minha memória E a outra metade é só saudade Do nosso caso que não teve fim Pois eu não sou mais sem você e você sem mim Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade sem você aqui Eu morro de saudade sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade sem você aqui 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 Essa é pra se apaixonar Essa é pra se apaixonar Te dei meu coração Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando o moleca brinca não para no chão Quando o mulher passa e me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Namorar com você é gostoso demais Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando um moleca brinca não para no chão Quando mulher passa e me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Mulaca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Vem me vengar Mulaca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Mulaca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Alô, Paulinha Simbora, meu patrão Eita, safondeira retada, não pá Vá, vá Volume 7 Yeah Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transportou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece em todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar paninha Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais Não aguento mais O rio transportou O rio transportou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Morro de agonia Eu sei Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Forró As da Chinela Volumes 7 É show Valeu Tão só e apaixonado Apaixonado por tão só E assim com apenas um cantinho Um pedacinho dessa luz Eu chegaria ao céu Ou voltaria ao chão O seu amor O seu amor Eu quero O seu amor 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 E o seu amor O seu amor É muito. O seu amor O seu amor Arrepiado! Arrepiado! Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse despedido, saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo na verdade Eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz e ter conhecido Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo teu pular de olhos fechados Essa voz que chega devagar No meu favor mais alto lá Eu me vejo ganhar asas de voar Perrefinho as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Meu amigo, meu namorado Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz e ter conhecido E ouvir tua voz e ter conhecido Eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz e ter conhecido O amor, o amor, o amor, o amor Sucesso, volume 7 Sucesso, volume 7 Tô embriagado, apaixonado, desesperado Por causa dela Ah, é flor de açucena Deusa morena Beleza plena Beleza plena Morro por ela Ah, cada vez que passa Espanjando graça Espanjando graça Ela diz que não passa Meu coração Ah, ela é brincadeira Ah, é porta-bandeira É porta-bandeira Da minha paixão Ah, ela é brincadeira É porta-bandeira Da minha paixão Mexe, requebra, rebola É uma loucura É um tonto no peito É beleza pura Essa criatura Essa criatura Enlouquece a gente Mexe, requebra, rebola É um avião É alegoria De sedução No meu coração Com missão de frente Mexe, requebra, rebola É uma loucura É um tonto no peito É beleza pura Essa criatura Enlouquece a gente Mexe, requebra, rebola É um avião É alegoria De sedução No meu coração Com missão de frente Rasta a chinela Um de sete Ah, tô embriagado Apaixonado Desesperado Por causa dela Ah, é flor de açucena Deusa morena Beleza plena Morro por ela Ah, cada vez que passa Esbanjando graça Ela descompassa Meu coração Ah, ela é brincadeira Ah, é porta-bandeira É porta-bandeira Da minha paixão Ah, ela é brincadeira Ah, ela é brincadeira É porta-bandeira Da minha paixão Mexe Mexe, requebra, rebola É uma loucura É um tonto no peito É beleza pura Essa criatura Enlouquece a gente Mexe, requebra Rebola É um avião É alegoria De sedução No meu coração No meu coração Comissão de frente Mexe, requebra Rebola É uma loucura É um tonto no peito É beleza pura Essa criatura Enlouquece a gente Mexe, requebra Rebola É um avião É alegoria De sedução No meu coração Comissão de frente Quando eu batia de fusquinha Mulherada se não tinha Me chamando de gostoso Eu andava tão complexado Depressivo e estressado Abatido e desgostoso E toda vez que eu tava buzinada A mulherada me xingava Sai fora, desconfia Hoje a mulherada fica louca Pra beijar a minha boca Tem festinha todo dia Eu já pesquisei Eu já tirei a prova O cara de fusquinha Não come nem abóbora Eu já pesquisei Cheguei a confusão Quer ter mulher sobrança Só batendo de carrão Quando eu batia de fusquinha Mulherada se não tinha Me chamando de gostoso Eu andava Eu andava tão complexado Eu andava tão complexado Depressivo e estressado Abatido e desgostoso Toda vez que eu tava buzinada A mulherada me xingava A mulherada me xingava Sai fora, desconfia Hoje a mulherada fica louca Pra beijar a minha boca Tem festinha todo dia Eu já pesquisei Eu já tirei a prova O cara de fusquinha Não come nem abóbora Eu já pesquisei Cheguei a confusão Quer ter mulher sobrança Só batendo de carrão Eu já pesquisei Eu já tirei a prova O cara de fusquinha Não come nem abóbora Eu já pesquisei Cheguei a confusão Quer ter mulher sobrança Só batendo de carrão Quer ter mulher sobrança Só batendo de carrão Quer ter mulher sobrança Só batendo de carrão Terça Forró A As da Chinela Volume 7 pra você Ela foi embora E não vai voltar O que é que eu vou fazer? Vou comemorar Vou cair na farra O lar de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez Não desejo a ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho em galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Ela saiu e não voltou Nem o menino ela levou Ligou o tal de personal Eu tô até passando mal Será que eu vou berrar? 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 Sim! Saiu de sorte, sai a puta Traição não me assusta Nem levou o celular Nem levou o celular E como é que eu vou ligar? Claro que eu vou berrar Será que eu vou berrar? Vai vai no Será que eu vou berrar? Vai vai no Será que eu vou berrar? Vai vai no As fotos chegam a lá Valeu! Soforró! Que tem fumaça, tem fogo E onde tem bola, tem jogo Que nem sei onde ela foi Que nem mano é cara de bobo Será que eu vou berrar? 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 Ela só tem 22 anos E eu tô sempre viajando Me trair, ela não vai Tô preocupado pra caralho Será que eu vou berrar? 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 Forró! As da chinela! É show! Ela só tem 22 anos E eu tô sempre viajando Me trair, ela não vai Tô preocupado pra caralho Será que eu vou berrar? 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 É! É pra dançar! É pra dançar! Sempre brilhado Numa canção Numa emoção Nem sei qual o meu destino É de passagem Meu coração Sem direção E assim vou no trem da ilusão Que já não quer mais estrelas Porque quer voar E sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Nesse horizonte Nesse horizonte Blue sobre blue Tudo seduz Nem sei qual o meu destino É de passagem Meu coração Outra paixão E assim dividida E assim dividida É que eu vou Entre viver pra você Ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino Será que meu destino é te amar? Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Nesse horizonte Blue sobre blue Tudo seduz Nem sei qual o meu destino É de passagem Meu coração Outra paixão E assim dividida É que eu vou Entre viver pra você Ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder? Forró! Rasta e chinela! Uh! 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 Forró! O que eu faço é ouvir seu nome Espara o coração e tento não descontrolar Eu tô morrendo de saudade, isso me consome Eu tenho medo de não ver de novo teu olhar Você não sabe o delírio do meu sentimento Não percebe que sou seu em todos os momentos A minha estrela se apagou, sei que você não chora, não chora Se alguma vez você me amou, foi da boca pra fora Amei seu jeito de me olhar, amei seu jeito de querer Amei seu jeito diferente de fazer amor Amei seu jeito de sorrir, amei seu jeito de dançar Amei, mas no seu coração não aprendeu a me amar Você não sabe o delírio do meu sentimento Não percebe que sou seu em todos os momentos A minha estrela se apagou, sei que você não chora, não chora Se alguma vez você me amou, foi da boca pra fora Amei seu jeito de me olhar, amei seu jeito de querer Amei seu jeito diferente de fazer amor Amei seu jeito de sorrir, amei seu jeito de dançar Amei seu jeito diferente de fazer amor Amei seu jeito diferente de fazer amor Amei seu jeito de sorrir, amei seu jeito de dançar Amei seu jeito diferente de fazer amor Amei, mas no seu coração não aprendeu me amar Amei seu jeito de dançar Amei, mas no seu coração não aprendeu a me amar Rasta Chinela, volume 7, só pra você Eu sei que os sonhos são pra sempre Eu sei aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra e encontrar Minha paz Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Sempre Saber que ao menos eu Eu tentei Tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar sempre E acreditar que ao menos E acreditar que sou capaz E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Mas conheci uma menina Filha de Dona Polônia Ela ainda era pequena Mas era sem vergonha Escondei um cigarro Em baixo da minha fronha Pra todo mundo saber Que eu fumo a mamastonha Não vou fumar mamastonha Não quero fumar mamastonha Eita bichinha danada Pra mim mata de vergonha Não vou fumar mamastonha Não quero fumar mamastonha Eita bichinha danada Pra mim mata de vergonha Com a presa e fala dessas Todo homem se acanha Não podia andar na rua Que era muito de vergonha A polícia me pegou Foi uma boca medonha Todo mundo tá sabendo Que eu fumava mamastonha Não vou fumar mamastonha Pra todo mundo saber Que eu fumava mamastonha Não vou fumar mamastonha Não quero fumar mamastonha Todo mundo tá sabendo Todo mundo tá sabendo que eu fumava mamastonha Não vou fumar mamastonha Não vou fumar maçonha, não quero fumar maçonha Não vou fumar maçonha, não quero fumar maçonha Eita, vicinha danada, pra me matar de vergonha Não vou fumar maçonha, não quero fumar maçonha Eita, vicinha danada, pra me matar de vergonha Eita, é danada, menina As tuas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim eu falo e gosto de você Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração Se tô na rua eu penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Seu modo de tratar A quem te ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito você pode me perder Cara, rasta a chinela As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim eu falo e gosto de você Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração Se tô na rua eu penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito você pode me perder Mude esse seu modo de tratar Mude esse seu modo de tratar A quem te ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Se tô na rua desse jeito você pode me perder Mude esse seu modo de tratar Mude esse seu modo de tratar Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato me chama que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o bom empacador eu corto ele na espora E a mulher da moradeira Faço o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crenteira e tem viola em brunhão Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em crenteira eu dou de laço dobrado E os viola em brunhão com meus vestes tão quebrados Bahia deu de Barbosa e o grande deu Getúlio Tem Minas e o Juscelino de São Paulo eu me orgulho Bahia no Nuno da Cebuca o chão e das coxilhas Paulista ninguém contesta é o brasileiro que brilha Quem não tem cama de peito pra fazer outra vasinha No estado de Goiás o pagode está mandando No bazar do Valdomeiro em Brasília sou verano No porra essa chinela pra ser o chão goiano Vou fazer a retirada despedir os bolistanos Adeus que eu já vou embora que Goiás está me chamando Bahia deu de Barbosa e o grande deu Getúlio Em Minas e o Juscelino de São Paulo eu me orgulho Bahia no Nuno da Cebuca o chão e das coxilhas Paulista ninguém contesta é o brasileiro que brilha Quem não tem cama de peito pra fazer outra vasinha No estado de Goiás o pagode está mandando No bazar do Valdomeiro em Brasília sou verano No porra essa chinela pra ser o chão goiano Vou fazer a retirada despedir os bolistanos Adeus que eu já vou embora que Goiás está me chamando E aí Xará, vamos dar pinga pras mulheres? Vamos! Segura a mulherada! Vamos dar pinga pras mulheres Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulheres Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer Vamos dar amor pra elas Vamos dar beijinho nela Vamos dar maço nela Vamos dar amasso nela E é isso que ela quer Vamos dançar a noite inteira Vamos arrastar o pé Vamos cair na folia rodeado de mulher Depois da pinga vamos ver O que nós pode fazer Se der sede damos água Se der sede Levo pra casa Vamos dar pinga pras mulheres Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulheres Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulheres Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulheres Vamos dar pinga pras mulheres Vamos dar pinga pras mulheres E elas ficam bebinhas e nós faz o que bem quer E nos faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulher E elas ficam bebinhas E nos faz o que bem quer Vamos dar pinga pras mulher Vamos dar pinga pras mulher E elas ficam bebinhas Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente O sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual inspiração? De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Viva a vida Viva a vida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença é perdida Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual inspiração? Qual inspiração? De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Tchau